Bom dia, sexta-feira, dia 22 de setembro, estamos começando aqui mais um café econômico, vamos lá, mais uma pauta do dia hoje bombástica na parte política. Eu não gostaria, para ser sincero, para falar de política aqui nesse café econômico, eu preferiria falar de economia, de outros aspectos, mas não tem jeito. No nosso país, a política está assim, cada hora uma caixinha de surpresa, então não tem como se esquivar dela ou não falar dela. Então vamos lá, nosso primeiro pilar político, sempre começando por essa pauta. Mais crise na política, mais crise, infelizmente. Novas delações de Lúcio Funaro comprometem o Temer. Aí agora eu falo que o Temer de novo, é o chefão da quadrilha, o cara que recebia dinheiro através do Eduardo Cunha. E aí o mercado, já volto a falar a situação toda dele de novo. Mais acusações, mais acusações, mais provas, mais evidências, mais lavagem de dinheiro. Enfim, infelizmente. E eu torço para o nosso país acabar logo com isso, realmente pegar todo mundo e dar uma virada de página e que 2018 seja diferente. O povo saiba eleger um bom governador, um governante. Bom, vamos lá. Então, além disso, o que a gente tem? Crise entre Maia e Temer. Quem que é Rodrigo Maia? O presidente da Câmara. A gente já vem falando dele aqui. O que está com o Temer? Dar uma recapitulada aqui. O Temer começou a tentar comprar apoio do Congresso já para poder se limpar aí da acusação que ele tem aí, que a STJ já está encaminhando lá, a acusação que a Procuradoria Geral da República fez contra ele. O Supremo já está encaminhando isso já para o Congresso. E o Temer já tem um tempo ali que está tentando comprar seus apoios. Aí o Rodrigo Maia ficou enciumado com isso aí e está reclamando, criticando o governo, e aos quatro ventos o tempo todo, falando que está sentido, que é uma facada, que é uma traição, que o governo confia nele e tal. Tudo bem, isso é jogo político, sim. Só que a proporção que isso está tomando está ficando muito grande. E aí agora a coisa está começando a ficar séria e você já pode ver uma ruptura aí do apoio do Congresso ao Temer. Isso não vai impedir que o Temer continue no governo. Não estou falando aqui que há chance do Temer sofrer um impeachment, etc. Mas eu estou falando assim, o preço que o Temer vai ter que pagar por esse apoio agora está ficando mais caro. Então, está ficando cada vez mais caro, estão criando dificuldades ali. E isso é ruim, porque isso tudo atrasa a evolução do nosso país enquanto eles ficam lá discutindo o seu ego. E aí, em paralelo a isso, o que aconteceu? A gente já vê aí um eventual atraso nessa aprovação da reforma da Previdência, que a gente já está falando aqui, tanto que ela é importante. A Refis, que era um outro projeto, que estava já em vista de ser aprovado, deu um revés ontem, ou seja, os deputados já estão exigindo mais coisas, já voltou para trás, isso tudo vai atrasando. Então, isso já vai mostrando, o mercado já vai fazendo a leitura, já vai entendendo que uma pauta otimista no Congresso, uma pauta eficiente no Congresso, vai ser difícil. A briga de ego ali está grande demais para alguém se preocupar com o país e levar essa economia para frente. Em paralelo a isso, já começou a corrida dos presidenciáveis. Os partidos já vão à busca dos seus candidatos. O João Dória, ontem, num jantar, já foi assediado por vários partidos, querendo lançar ele como presidente, tanto o PSB quanto o PMDB. Já está ali flertando com ele ali para ver se... O Júlio Dória, vem para cá, sai do PSDB, vem para cá e vamos te lançar como presidente. E o PSDB ali, naquela... Se leu uma ali, né? Lerdo, nunca sabendo o que ele vai fazer da vida. Está ali naquela questão ainda de não sabe se coloca o Dória, que é do PSDB, não sabe se vai colocar o Alckmin como candidato, né? Mais uma tentativa frustrada do Alckmin aí. Eu sei que o pessoal de São Paulo gosta dele, mas eu acho que o resto do Brasil não dá chance para o Alckmin, não. Bom, minha opinião particular, né? Então, o que mais aqui? O mercado preocupa com o novo cenário político, né? Então, isso deixa uma luz amarela aí. A gente vai falar sobre o Bovespa aqui. A gente já viu que ele fez uma leve correção, não reverteu tendência, não começou ainda nenhuma correção, ele não formou nenhum topo, mas a gente já vê ali nessa alta aí nos 76 mil, 75, acima de 75 mil e 500, ele já faz uma lateralização. A gente vai ver isso aí. Isso aí deixa uma luz amarela ainda para o mercado, o que está acontecendo. Bom, saindo agora da pauta política, vamos falar de economia. Vamos dar uma olhada aqui. Queda no minério de ferro em 5%, puxou a vale para baixo e com isso puxou o índice Bovespa também. O IPCA 15, que é um indicador de inflação prévio, que ele avalia até o dia 15, veio abaixo do esperado. Isso vai abrir ainda mais espaço para a queda dos juros da Selic. Então, amigo, se você tem um dinheirinho lá no Tesouro Direto, na poupança, num CDB, pode saber que ele vai para baixo, ele vai desvalorizar um pouquinho mais que a taxa Selic vai puxar para baixo. Então, a previsão de um corte é hoje. Vamos lá, vamos aos números para você entender. Hoje, a taxa Selic está em 8,25. 8,25. A gente esteve aí no ápice a 14,5. Agora, a gente está em 8,25. A previsão é que em outubro, mês que vem, já corta mais mil pontos. Então, vai vir para 7,75. E depois... Mentira, desculpa. Falei errado aqui. Tem que olhar a pauta. O corte agora vai ser de 0,75 em outubro. Então, vamos lá. A gente está no 8,25. Vai pular para 7,5. Agora, mês que vem. É a previsão. E no final do ano, em dezembro, corta mais meio. Termina em 7. Essa é a previsão aí para até o final do ano. Então, bem abaixo. Bem abaixo mesmo, sim. Patamares bem baixos, que a gente não estava acostumado a ter ali há muito tempo. E a gente teve nesses níveis por muito pouco tempo. Então, vamos ver como é que o mercado vai reagir aí. Vai abaixar aí os juros de financiamento, de empréstimo, para fomentar um pouco mais a economia aí, visto que a inflação está controlada. E aí, para quem tem aquela visão de que o Brasil tem crise, 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 e nunca sai dessa crise, a gente já tem aí falando que o mercado financeiro, ele tem uma visão mais do futuro e não do passado, dos indicadores do passado, e já reagindo, e essa Bovespa em alta aí já é uma reação, de um otimismo do mercado, sabendo que o Brasil está saindo dessa crise. A gente tem mais um dado agora que mostra o passado, ou seja, já vem acontecendo, que é o Caged, o saldo de vagas de emprego aumentou em 35 mil, ou seja, faltou gente aí de emprego para ser contratado, 35 mil vagas. Esse é o melhor resultado para esse mês desde 2014. Então, realmente, para quem ainda não viu o fim da crise, a gente já bateu no fundo, já que estamos subindo aí para sair aí dessa recessão feia, então ano que vem aí o Brasil vai bombar aí no cenário. Bom, internacional, outro ponto aí, né, guerrinha ali, briga de criança. Trump e Kim Jong-un, né, briga de criança. Foi o título que eu dei aqui na minha pauta para isso. Um fica falando mal do outro, um critica o outro, Trump falou que o Kim lá é o homem foguete, que vai destruir, vai dizimar tudo lá a Coreia do Norte, se continuar nisso, vai tirar do mapa. Aí o Kim ontem virou e falou assim, ah, esse chamou o Trump de gangster louco. Aí eu lembrei do O Pagana Stai, tom, 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 tom. Tá bom, mas vamos lá. Então, assim, cara, chamou o cara de gangster louco, meu. O cara estava influenciado lá pela música da Coreia, mas enfim, e chamou ele de desequilibrado também. Aí eu dou uma certa razão para ele, mas vamos lá. Casa Branca aprovou mais sanções lá contra a Coreia do Norte, né, então, ou seja, vai ficar mais difícil a vida da Coreia do Norte, cada vez mais difícil, sanções econômicas. E aí o ministro, né, da Coreia do Norte, na ONU lá, discursando, falando lá, falou assim, pessoal, vocês estão preocupados aí com a bomba atômica? Vocês estão achando ruim aí com a bomba atômica? Os místicos que eu estou lançando? Então, preocupa não. Mais para frente, agora, nós vamos lançar uma bomba de hidrogênio no Atlântico ali, fazer um teste, no Atlântico não, no Pacífico. Vamos fazer um teste ali no Pacífico com a bomba de hidrogênio. Então, você não lembra muito das aulas de física aí, a bomba de hidrogênio, ela era muito mais forte, X vezes mais forte do que uma bomba atômica. Então, quer dizer, os caras não estão tirando o pé do acelerador, não. E isso aí dá treta, porque não que vai eclodir uma guerra mundial, etc. Porque a Coreia do Norte já não tem esse armamento bélico todo, não. Mas, aqui vai virar a guerra do Iraque ali, ó. A corridinha ali, ó. 30 dias, 15 dias. Eu dou 15 dias para essa guerra. Quer começar até terminar, não passa de 15. Previsão minha, tá? Do mercado, nem analista, nem cara especializado, não. Só um chute aqui, meu. Mais uma coisa aqui. Mercado americano tira o pé do acelerador. Com essa crise toda aí, tira um pouquinho o pé do acelerador. Não pisou no pé no freio, não. Tirou o pé do acelerador. Só deu uma leve reduzida para buscar um pouco mais de segurança, até ver aí o que vai dar essa confusão aí. O dólar ignora a crise, né? A guerra e segue estável aí no ritmo de queda. Ou seja, ele está consolidado. Num cenário desse internacional todo aí, era para o dólar explodir para cima. Numa crise política dessa, era para o dólar para cima. Era para, né, ficar ali nervoso e subir. Seguiu estável. Está batendo no topo, fazendo uma resistência no topo. A gente vai ver no gráfico aqui. E está lá de boa. O dólar, né, leve queda no mundo. No mundo inteiro o dólar caiu em 0,22. Então o mundo também não está muito preocupado com essa confusão toda, não. E agenda aí de notícias, a gente tem as 9,30 indicador econômico no Canadá. Um indicador que tem uma certa influência no mundo todo. E as 16,30 discursos da primeira-ministra no Reino Unido. Vamos aqui, então, falar do Bovespa. Então vamos lá. O que é o Bovespa aqui? A gente tem, ó, índice Bovespa. Nesse cenário aqui, ó, mantendo aqui realmente, olha, uma resistência. Mantendo uma resistência. Não rompeu aqui ainda a média móvel de 9. Tem a média móvel de 21. A gente tem uma resistência aqui que era o topo anterior, né, do 73.920. Então, quer dizer, o mercado aqui ainda tem espaço ainda para fazer... Opa, opa, tem ainda espaço para fazer uma leve correção, né. Então ele pode vir aqui ainda, o mercado pode fazer uma correção até aqui, né, e depois voltar a subir, tá. Então, assim, está bem tranquilo isso ainda. Fechou em queda ontem. Estava vindo aqui de 2,2 dias. Mas ele não rompe esse topo, também não vem para baixo, tá. Deixa eu tirar essa confusão toda. A gente tem que ficar atento aqui, ó. Rompimento desse valor, rompimento desse valor e um eventual rompimento desse valor. Então nós estamos falando aqui dos 73 mil pontos, 74 mil e dos 75 mil, tá. Basicamente a gente tem que ficar atento a uma eventual correção disso aí. A gente pode vir aqui embaixo no ABV, você vê que ainda o fluxo de dinheiro ainda está positivo, né, o fluxo alta. E aqui, ó, olha que legal. O que chama atenção da gente é que no ADX é que a força vendedora, ela segue baixa, tá vendo? Segue estável para baixo. A única reação que está tendo aqui é a força compradora que está vindo um pouquinho para baixo. Ou seja, a Bovespa, esse movimento todo da Bovespa, ela não está em queda. Esse movimento todo aqui não significa que ela está em queda, que ela está vindo para baixo, que tem uma força vendedora aí movimentando isso tudo para baixo, não. A gente tem aqui mesmo uma leitura de quê? Ela simplesmente deixou de comprar, né. Esse movimento aqui está mostrando que o pessoal simplesmente deixou de comprar, né, que a gente tem aqui esse movimento aqui verdinho, tá. O MFI, né, que é o fluxo financeiro, também corrigindo um pouquinho para baixo e refletindo o mesmo sinal. Então, nada ainda preocupante ou uma super correção, tá. Nada a mostrar nesse cenário. Temos aqui dólar 30 minutos, dólar 30 minutos, vamos tirar um pouquinho do zoom. Então, a gente tem aí um clássico cenário aí de consolidação. Olha aí. Aqui ficou meio ruimzinho aqui, vamos fazer ele mais colorido. Mais claro de ver. Então, a gente tem aqui uma grande consolidação aqui, tá. Então, esse aí é o cenário aí, o dólar consolidado, batendo aí entre os 150 e o 117, tende a ficar quicando isso aí. Então, assim, usem técnico, para mim, é técnica ainda de consolidação. Não é usar nada de tendência, tá. E no índice aqui também, no índice 30 minutos, a gente tem também o mesmo cenário, tá, que a gente está vendo aí no dólar. O que seria o mesmo cenário? A gente tem aqui, ó, consolidação também, tá. Usar técnicas de consolidação aí, refletindo, né. Ver o up ainda bem embaixo aqui no 75 mil. Então, quer dizer, ele vem bem quicando nesses intervalos aí, vender na máxima e comprar na mínima e entender o movimento e o fluxo. Tá bom? Pessoal, agradeço aí muito a participação de vocês, né. Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, acompanha todos os dias às 8h30 aí. Um café econômico aí, um resumo aí das principais notícias para você investir bem em seu dinheiro. Bom dia, um abraço!